Finalmente alguma novidade, cara. Acabou de lançar um mapa extremamente aguardado pela comunidade no CS2. Eu sei que tem uma galera aqui que tá assistindo que nem sabia que ele tava sendo desenvolvido, mas o ponto é, quem sabia, mal via a hora dele ficar pronto. O FM Pony, que é o criador do mapa, posta imagens do desenvolvimento dele há muito tempo, desde 23 de abril, mano. E toda publicação que ele fazia, mostrando alguma atualização, pegava no mínimo 2k de like. Isso porque as imagens que ele tava mostrando eram absurdamente lindas. Não era nenhuma doideira imaginar que essa poderia ser uma das criações mais bonitas do novo CS até então. O mapa em questão se chama Santorini. Na verdade, se chamava Santorini. Logo no lançamento, o FM Pony decidiu mudar pra Tera, que é o nome clássico da ilha de Santorini. E se Santorini é um nome que soa familiar pra você, pode ser por duas razões. A primeira é que Santorini é uma ilha da Grécia. E é bem famosa por sua beleza e pela presença dessas casinhas brancas aí que vocês estão vendo. Aproveita e presta bastante atenção nessas fotos pra vocês terem noção de como é na vida real. Daí espera pra gente entrar no mapa pra poder, né, comparar a vida real e o jogo. Já a segunda razão pra Santorini soar familiar é que esse mapa existia no CSGO. Ele foi lançado lá em fevereiro de 2016 na Operação Wildfire. Já era um mapa bem bonito por conta da temática, mas por ser antigo, hoje em dia a gente consegue reconhecer suas limitações. Bom, logo em outubro de 2016, o mapa Santorini foi removido dos menus oficiais da Valve. Provavelmente foi por isso que eu nunca joguei, porque eu comecei a jogar CSGO em 2016. E sendo sincero, eu também não sei se ele já existiu em outros CS, né, em versões anteriores do CS. Mas o importante é que agora, anos depois, ele volta a chamar a atenção da comunidade. Acredito eu que numa escala muito maior do que na primeira vez, e isso pode ser mais do que o suficiente pra Valve cogitar colocar esse mapa na rotação oficial de mapas. Será que sai vertigo e entra a nova Santorini, ou melhor, Tera, né? Sinceramente, tomara. Por enquanto, se trata apenas de uma criação da comunidade. Mas mesmo que não entre na rotação competitiva oficial no futuro, pode entrar como mapa reserva ali no menu oficial da Valve. Isso aconteceu com a Noobis antes dela ser um dos sets principais, por exemplo. Enfim, pra você conseguir jogar esse Tera é muito simples. Você vem jogar mapas da oficina, vem aqui em acessar oficina. Aí ele já aparece aqui... Mano, o mapa foi lançado hoje, galera. Eu tô gravando isso aqui no dia que ele foi lançado e já tá como o mapa mais popular do CS2. É absurdo. 5 estrelas já. Mas enfim, se não aparecer aqui na página principal, é só você digitar Tera aqui que vai aparecer. Quer ver? Aí, ó, já apareceu. Você clica e aí clica aqui em inscrever-se. Eu só vi algumas imagens dele, nunca entrei pra ver, pra jogar. Então a gente vai ter essa experiência juntos. Tudo isso que você tá vendo aparecendo na sua tela agora, tá incluído no maior sorteio da história desse canal. São 16 facas pra 16 pessoas diferentes, sendo que elas têm 3 skins que tão insanas no CS2. Aquecimento de Aço, Doppler e Gamma Doppler, cara. Esse é um sorteio exclusivo pra quem utiliza o cupom POLIX no K-DROP. Colocando qualquer valor no site com ele, você recebe 10% bônus, mas o direito de entrar no sorteio é só preencher o formulário na descrição. O K-DROP, caso você ainda não conheça, é o maior site de abertura de caixas do planeta e a variedade dele é insana. Agora, vale lembrar que é um site pra maiores de idade e sempre que entrar lá, entre com responsabilidade. Cupom POLIX, K-DROP, link na descrição. Muitas pessoas ainda desconhecem que é sim possível trocar uma skin que já enjoou com apenas 3 cliques. 1, 2, 3, caboclo. O SkinSmonkey é o melhor site automatizado de trocas. Entrando pelo meu link na descrição, você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na sua foto de perfil, reivindicar bônus e digitar o cupom POLIX. As opções de skin são inúmeras, então é só começar a trocar num site que oferece rapidez, confiança e eficiência num só lugar. SkinSmonkey, link na descrição. Vamos lá, mano. Já tô com meu CS aberto e já tô com o mapa baixado também. Tá lá, tera. E ó, eu vou falar um bagulho. Acredite quem quiser, eu tô ansioso pra testar o mapa. Tá, tô falando sério. Vamos lá, tá carregando. Moleque. Tela inicial já tá coisa linda, tá? Tela inicial já tá coisa linda. Vamos que vamos. Vou começar de TR, fechou? Vou começar de TR. Pô, mano. Olha o mapa lindo, mano. Lá atrás, tá? Tamo vendo o mapa desfocado ainda. Olha essa tela que bagulho lindo. Ih! Um iglu. Mano, calma aí, cara. Que que é isso? Será que é tipo assim... É uma casinha, né? É a piscina de uma casa, mano? Cara, que bagulho lindo, cara. Já começamos bem, né? Aquela água pelona do CS2. Coisa linda. São patinhos aqui? Ih! Será que eles afundam? Não, não. Não são infláveis, né? Não é igual aqueles brinquedos infláveis da Pouday. Então, logo de cara, a gente tá vendo água. A gente tá vendo... Isso aqui também é a luz, ó. Tem um facho de luz aqui. Não sei se vai estar dando pra ver no vídeo, mas... O negócio tá bonito aqui que eu não entendi. Aí o reflexo da água tá batendo aqui em cima no teto. Coisa lindíssima, por sinal. Aqui tem um quartinho pra guardar arma na base TR. Toma, se entrasse ali já era. Você tem o detalhe das toalhas aqui de banho. Lindo demais. Só o começo do mapa, tá? Vamos sair agora da base TR. Aqui tem uma galinha firmeira. Dá licença. Cara, que bagulho lindo é esse, mano? Isso aqui tá real, tá? Isso daqui tá real, mano. Isso daqui vai entrar pro competitivo, mano. Isso daqui vai entrar pro competitivo, cara. Tá muito bonito. Tá muito vivo o bagulho. Não tem nada igual no CS por enquanto. Eu vou até fazer a ação de sair da base de novo. De tão lindo que tá isso aqui. Aqui embaixo dá pra descer, não. É tampado. Beleza. Ali fica o mar. Please stay in your house. É isso? Tipo, fique na sua casa? Na casa? Sei lá. Mas, ó. Aqui dá pra subir? Ih, dá pra subir aqui. Pera aí, então. Vamos descobrir o bagulho direito. Ah, você tá enrolando. Eu não tô enrolando nada. Eu quero ver os detalhes, tá ligado? Aqui tamo no riso... Tá tomando banho, hein? Tamo aqui no resort e saindo a gente tem essa escada. Beleza? Legal que ele leva a gente aqui pra cima. Mas é mais rápido sair da base e vir por essa outra escadinha aqui. Maneiro, né? Bacana, bacana. Aqui na direita eu acho que você tem uma casinha. Aqui um estabelecimento. Essas flores maravilhosas aqui vermelhas. Muito brabo. Brabíssimo. Olha que mapa bonito, mano. É muito detalhe. Eu não vou conseguir falar de tudo, né? O negócio vai ser só ver mesmo e apreciar. Ó, aqui as flores já mudaram pra flores rosas. Muito brabo, mano. Que bagulho lindo. Ó, reflexozinho no chão da poça. E toma-lhe sol. E toma-lhe sol brilhante. O mapa tá muito bem iluminado, né, mano? Tipo assim, é bagulho que eu percebi logo de cara aqui que não tá aquele esbranquiçado do início do CS2 quando ele foi lançado que muita gente reclamava. Apesar dele ter muita cor e ter muito elemento branco também, porque Santorini, né, tem muito branco, tá tudo muito equilibrado, tá ligado? Não tem nada estourado. Aqui eu não sei nem pra onde eu tô indo, tá? Tamo explorando. Tamo explorando, ó. Catch the moment, ó. Pegue o momento. Não. Não há foto, né? Tipo, curto momento. Olha só, cara. Bonito demais, mano. Bonito demais. Eu sei que, tipo assim, lá no fundo, né, não vale a pena ele trabalhar muito nos detalhes e tudo mais, porque acaba deixando o mapa mais pesado desnecessariamente. O importante é o que tá aqui dentro. Então, enfim. Ó, aqui a gente tem, tipo... Seria, tipo, o meio? Porque ali já é o Bombe B, mano. Eu admito que eu tô perdido, tá? Eu admito que eu tô completamente perdido, mas a gente vai andando. Ó, Bombe B. Bombe B. Planta aqui? Onde é que... Cara, eu sou realmente perdido com isso. Ah, é aqui embaixo, mano. É aqui embaixo, cara. O Bombe... Olha isso. O Bombe B é num... Num lugar aqui embaixo. Como é que dá retake nisso, moleque? Nossa, tem muitas entradas. Agora que eu tô começando a entender. Entendi, mano. Então, aqui você vem, ó. Pro Bombe B e consegue plantar. Show de bola. Bonito. Vou fazer o seguinte. Eu vou habilitar o mapa, né? Fica meio feia a HUD, mas eu vou habilitar o mapa. Ah lá. Então, aqui realmente é o Bombe B. Eu vou seguir aqui pro Bombe B. E eu vou em direção a base CT, pelo que eu tô entendendo. Ó. Admito que, né? Como é meu primeiro contato com o mapa, eu tô achando ele bem grande até. Tem bastante detalhe. Mas é porque eu tô vendo pela primeira vez também. Ó, aqui o meio, cara. Tem tipo uma janela. Virou mirage. Caraca, aqui é o meio do mapa. Pô, muito maneiro. Vou fazer o seguinte. Eu vou entrar de CT. Calma, calma. Vamos se organizar aqui. Vamos se localizar no mapa. Vem comigo, calma. Eu tô agora de CT. Olha aqui a bandeira da Grécia. Pô, mano, esse mapa tá muito lindo, cara. Qualquer lugar que eu paro aqui é uma print linda, um quadro. Vamos lá. Aqui tem um hospital, ônibus. Muito bem detalhado, coisa linda. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pro Bombe B. Só que aqui da base CT, entendeu? Eu acho que a gente vai começar a se localizar. Saindo da base CT, eu posso ir lá pra esquerda, que eu vou pro Bombe A. A gente não viu ainda. E eu posso ir pra direita também, que é o Bombe B. Mas eu posso ir pro meio também. Aqui o meio, entendi. Então, ó. O CT nasce muito perto do meio aqui dessa janela do meio. Isso eu já tô entendendo. Agora a gente vai pro B, só que vindo do CT e não vindo do TR, né? Olha aqui, ó. Ah, tá. Então os TRs podem vir dali. Tá ligado? E a gente tem que proteger essa área aqui que tá embaixo. Legal. Os TRs podem vir daqui de cima, mas também podem vir aqui de baixo. Então tem que... Sei lá, alguém tem que ficar aqui marcando, né? Voltei aqui pra base CT e eu vou... Mano. Essa aqui tá muito linda, cara. Que isso? A luz roxa aqui. Eu vou agora pro Bombe A, mano. Cara, que isso, velho. Ó o PN. Ó o PN, mano. Que bagulho maneiro. Entramos num ambiente completamente diferente. E aqui estamos no Bombe A. Aqui já estamos no Bombe A, ó. C planta C4 aqui. Show de bola. E é isso. Mano, isso aqui é uma palavra bonita do CS2. Vocês concordam ou eu tô maluco? Eu não vou ficar repetindo isso não porque fica chato, né? Vocês estão vendo também, mas... Pô, eu realmente tô impressionado com o tanto de detalhe que o cara conseguiu botar. O tanto de variação que ele conseguiu fazer. O tanto de cor que ele conseguiu botar sem ficar parecendo uma parada tipo assim... Fortnite. No estilo de Fortnite. Não tem problema o bagulho ser colorido, claro que não. O que eu tô querendo dizer é que isso poderia fugir um pouco do estilo do CS, entende? Mas não. O bagulho tá muito natural, vamos dizer assim, sacou? Então aqui, ó. Já tô saindo do Bombe A e tô indo pro meio. Aqui na direita eu vou encontrar a janela. Ah lá. Tô pegando o jeito, mano. Vou ficar bom nesse mapa. Tô falando sério. Vamos seguir aqui. E eu acho que daqui eu já vou pra base terra aqui na direita, né? Eu vou pra aquele spazinho que a gente... Exatamente. Vou pra aquele spazinho que a gente começou aqui embaixo. Ah lá. Deixa eu vir aqui pra direita. Opa, achei um caminho de rato aqui. Achei o rato do mapa. Cara, quanta... Mano, eu tô com medo de, tipo assim... É tanta coisa nesse mapa que eu tô com medo de perder muita coisa. Olha só que maneiro, mano. É tipo um armazenamento de vinho aqui. Apertado o mapa, hein? E grande. Essa parte do mapa, no caso, é apertada. Porque tem muito lugar aberto dele. Agora, ele é muito grande, mano. Tem muita variação, assim, de trocação. Aqui eu já saio no bombe A, entendi. Nossa, então dá pros terres virem daqui. É daqui de baixo. Pô, deve ser uma maravilha pro CT marcar isso aqui, né? Tipo, no high ground. Tô achando que eu tô no Fortnite, calma aí. Mas é tipo um high ground mesmo. Saindo da base do CT novamente, ainda tem outro caminho pra chegar no bombe A. Porque, ó, eu fui naquele quartinho ali. Também fui pro bombe B lá pra direita. Só que, ó, tem uma outra entrada. São essas duas portas aqui. Que já saem no bombe A direto. Sem passar por esse quartinho com piano. Cara, mas o bombe é muito grande, moleque. Eu tô querendo entender como é que vai funcionar isso aqui pra um competitivo. Porque é muita posição pra olhar. Tipo, beleza, os terres tem que... Tô ficando perdido. Os terres tem que plantar ali. Pô, eu posso ficar aqui marotado. Tá ligado? Ó. Tá entendendo? Será que rola ficar só nessa janelinha? Rola, moleque. Aqui, ó o pixelzinho. Ó o pixelzinho de AWP. Peguei um, vazei. Agora que eu vi que eu tô gravando que eu vi o mod errado o tempo todo. Meu amigo, tô gravando que eu vi o mod errado com o bagulho lá na esquerda. Mas, ó, eu tava vendo aqui. Se eu sou um TR e quero ir pra A, eu tenho aqui o caminho de rato que a gente viu. Beleza, show. Eu posso também vir por essa janelinha aqui, ó. Posso cair aqui. E eu já fico perto de sair no bombear aqui. Já tô no bombear. Aqui embaixo é a galera que tá vindo do caminho de rato. E aqui em cima, né, já rola a trocação sincera de quem caiu naquela janelinha ali. Fora que além de poder vir desse caminho aqui, caindo naquela janela, eu também posso vir do meio. Aqui eu vou levar... Vai me levar pro meio, não vai? Olha a lixeira, os reflexos passando nela. Que lindo. Mas aqui eu vou cair no meio, não vou? Não vou? Aqui. É o meio, já é o meio, janelão. Mano, esse mapa aqui realmente parece estar um bagulho diferenciado, interessante. Porque também não adianta o bagulho ser só lindo. Lindo a gente sabe que tá, isso é inegável. Ninguém vai negar isso. Mas a gameplay dentro dele precisa ser interessante, precisa ser um negócio dinâmico. Eu, pelo menos, tipo assim, acho que a Anubis e a Ancent não tem um bagulho, uma gameplay tão dinâmica. Na verdade, a Anubis eu acho que até tem mais, sabia? Agora, aquele bombear da Ancent, por exemplo, eu acho muito zoado, mano. Eu acho que, assim, não tem muita coisa pra fazer. Mas nesse mapa aqui, ambos os bombos parecem, assim, ter uma dinâmica bem interessante, sacou? Eu acho que seria legal, cara, a gente receber ele no competitivo aí em 2024. Pra dar uma mudada também, né? Bom, sinceramente, pra mim, esse mapa é nota mil de beleza. Na minha opinião, é simplesmente o mais lindo do CS2. Não tem nem comparação, o mais diferenciado também. Bagulho tá excepcional. Agora, não dá pra eu afirmar aqui que seria um mapa interessante pra entrar no competitivo. Porque é aquilo que eu disse, eu não sei como é que funciona o meta nele, entendeu? Mas pra mim, vale tentar, cara. Pra mim, tem que colocar. Se ficar ruim, a Valve tira depois, não tem problema. Parabéns pro criador do mapa que conseguiu botar vários e vários detalhes. Em cada canto do mapa tem uma parada diferente, tem uma cor nova. Realmente, um trabalho muito profissional, muito bem feito, muito caprichado. Posso estar exagerando aqui, mas talvez esse trabalho maravilhoso aqui só fique atrás de você se inscrever nesse canal e dando likezinho nesse vídeo antes de ir embora. Não tem coisa mais bela que isso.